O que é quem não segue ela é a nossa feira, só vendo o que é dinheiro. Lupis! Tati, Lupis quer te ver! Carumba! Caruminha! A Lupis quer te ver! Carumba! Carumba! Eu quero coisinha, tem verdura! 6 e 20! Ae, Lupis! Ganou, hein? Exclusivamente é para ti, Lupis! Pessoa! Conta, Lupis! Gente, quem era uma mulher que tava com uma fotozinha? Ah, olha em roxo! Beijos para Peru, por favor! Beijos para Peru, beijos! Beijos para Peru, beijos! Quero! A Gabi chegou! Mentira! Gabi! Gabi! A Gabi chegou! 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 O que ela falou, gente? A Gabi chegou! Olá, Gabi! Olá, Gabi! Señora, amig Oooion H Ultimately! Ai, vamos apresentar de novo! Não, não apresentar! Direita, brincando de online de online de online de online de online... Eu all sen Tackola, é uma bicicleta de online de online de online de online de online online. Por mim, a famosa tuiticã de las cinco. Olá, Gabi. Vamos a apresentar-nos, ok? Essa é Tati. Tati é essa de os dedos, de as uñas rojas. E, bueno, a hora é Melissa, a novia de José Eduardo. Melissa, mas... Oi, Gabi. Beijos. Bueno, eu sou Fabi. Tchó! 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 Tchó, Tchó, Tchó! E agora essa? Ah, sinais, sinais! Essa é Bia... Eu estou falando portunhoso! Têm que entender! Sai igual a Let's na novela Três anos e meio da administração de empresas Eu estudei quatro anos de espanhol, gente! Vocês têm pra fazer sinais... É, cara, é a humilhação, gente, eu passei. Bom, e agora é Bia. Fala, Bia. Olá, Gabi. Olá, Gabi, como estás? E a outra é Líbia. Líbia. Eu sou Líbia. Tu melhor sonho. Tu melhor sonho. Eu sou Líbia. Todo mundo ficou mudo agora. Todo mundo ficou mudo. A Gabi entrou. A bonita ficou mais velha. Gente, que pico. Eu, Bé, a tia Carumba. A tia, a tia Carumba. Carumba. A gente faz aquela menina, a cara, Bé. Eu gosto de acertar. Ai, cara. Ai, que a Gabi. Pergunte para a Gabi, cadê o Jesus? Você está bem? Ah, não, estamos a ver. Gabi, como está Jesus? Você está bem? Onde a gente está? Estamos em um centro comercial. É a cidade de Fortaleza, Ceará, em Brasil. Estás invitada. Isso aqui está no meio da minha cara. A gente está no meio da minha casa. E a turma. A gente está enrolar. A gente está em um centro comercial. A gente está em um centro comercial. A gente está em um centro comercial. Se for ela, ela tem que falar com ela não. Vem, gente. Não, mulher, mas a gente amava demais. Mas a gente tá entrando agora. Quem é esse desenho aí em cima dela? Eu sou a mulher, irmão. Quem? Vazou. Ah, é. Vazou, não me interessa. Vai. Não, a galera tem que falar também, a gente não sabe o que falar toda hora. Já vai, Gabi. Mulher, para de avançar aqui, não está falando pra mim, não é ruim. Como está? Jesus. 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 Começado, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Quem é essa primeira? É a Keila, né? Eu não falo nada assim. Estou revoltada. Quem é a segunda? Ah, é Kécia. Olá, Kécia. Gente, quem é a segunda pessoa que tava ali? Ei, Liv, quem é essa segunda pessoa ali? Ah, é. Sumiu. Mas também não fala nada. Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Também. Eu não falo português. Eu não falo português. É o meu melhor tento. Estás bem, Gabi. Já te diga que hablas bem e escreve. Vê nesse parabra assim que nós outras te ensinamos a falar português. Sim Gabi, venga! E não parece com rosto. Fala que é toda boa. Isso pode falar, não é coisa feia não. Não é feio Gabi. Abra! Não, a gente já comeu a... a maionete do Bebelu. Chá que é maravilhoso. Quem perguntou isso? Aqui é dois. Ninguém se chama do Bebelu. Não entendo. A gente vai estar falando dessa vez de nós. Não, 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 não. Deixa eu perguntar dessa vez de você hoje. Agora a gente quer saber se a gente fala bem espanhol. É. Nossa nota... Nossa nota para o espanhol é... Zero. uma soma é mascela. Um passe de Coca-cola. Tão passe de Coca-cola. Vamos tomar caipirinha. Bebelu é uma lanchonete É, fat food Seis, ganhamos seis para o nosso espanhol É, né, passamos, né Ae, Gabi, beijos Beijos, Gabi Caramba, quero coxinha sem verdura Reboleixo Gabi, não se fala rebolachão Sim, rebolachão Reboleixo Para quando tu haces outra tuitca, falar rebolachão e não rebolachão Compreende? Compreende? Mi portuna é... Uma taca O que foi que ela disse? Ela tá mandando eu cantar, uma taca Gente, que mico, como passiona Ai, eu tô bem, eu tô bem, eu tô adorando fazer esse mico Eu também tô adorando fazer esse mico É um mico compartilhado Quando vingas a Brasil, te ensinamos a dançar, bailar Reboleixo Gabi, tem que venir a Fortaleza Eu mandei um vídeo pra ela e ela viu O vídeo Corpasso de Hombre Não me conformo, o nome da personagem devia ser Melissa E não Noemi Eu não me esqueço de ser traumatizada Eu estou traumatizada Ainda não querem fazer uma tira Ai, nossa, é isso Eu quero saber se...